Micro Front Ends é um partner que tem origem também no MDA, onde eu tive a honra de participar por um curto espaço de tempo, é verdade, mas eu participei do imenso grupo, um grupo enorme de muitas pessoas, de mais de 17 países, que ajudou a criar e estabelecer esses padrões. E o Micro Sites é um negócio bem antigo, vem mais ou menos da época, da origem dos microservices, muito lá atrás, tá bom? Mas a gente começa a ver na prática mesmo, começando a pegar no mercado com esse nome mais comercial, mais bonitinho, Micro Front Ends, agora, né? E é legal que esse é um padrão que era o mais discutido, acredito que todo mundo discutia muitos pontos ali em relação de como usar, de como fazer, mas sempre voltava pra ele, né? Avançava-se aí pra outras coisas, como microbets, micro-services mesmo, e sempre se voltava ali pra Micro Front Ends, porque é um dos maiores problemas de aplicações monolíticas, né? É onde você tem mais ligação, mais emaranhamento de função, e é o que impacta diretamente o usuário, né? Você derrubar uma aplicação, ferrou com o usuário, né? E o conceito por trás disso, assim como no caso ali de microservices, é segmentar as aplicações de front-end em pedacinhos bem pequenos, tudo bem? Então a ideia aí é você criar uma aplicação pra cada página. E aí deu pra perceber que a grande vantagem disso não é só criar uma interface nova sem impactar as outras, né? Poder publicar ela ali de forma isolada. Mas também evoluir as demais sem comprometer o restante do sistema. Afinal, você tá publicando uma página, você tá mexendo em uma página. Se tiver problema de publicação em produção, ou problema pós-implantação em produção, tá impactando somente uma página. É isso que é muito bacana nesse padrão. E aí você literalmente consegue testar cada tela, né? De forma totalmente individualizada, em diferentes ambientes, etc. Somente com o público que interessa pra ela ou pra aquele conjunto, com a certeza de que você não vai impactar nenhuma das outras páginas, nenhuma das outras funções produtivas. E pra você fazer uso desse padrão, basta você pensar em cada página da tua aplicação, né? Do seu sistema, como se fosse ele literalmente um sistema inteiro, ok? Então você vai publicar ele num endereço específico. É claro que isso é super comum, né? Já era comum lá no comecinho as pessoas usarem uma URL e colocarem uma porta no final. E é mais ou menos assim que a gente vai mostrar pra vocês aqui também nesse conteúdo. Então, colocava-se ali uma URL com uma porta e nessa porta, né? Nessa URL com essa porta, tá atendendo a sua página em especial. E aí, pra uma outra página, mantinha-se ali a mesma URL e colocava-se outra porta. Muito parecido com o conceito de microserviço, mas a gente tá falando de microsites, tá bom? E a propósito, só uma curiosidade, né? Esse nome de microsites vem aí fazendo uma analogia ali, uma referência aos primórdios da internet, onde tinha-se ali aplicações bem simplistas, né? O pessoal chamava sempre de site, porque só tinha o conteúdo estruturado ali de uma maneira legal pro usuário receber o que era mais importante. E aplicações muito simplistas, que tinha uma página, só uma home, né? O pessoal falava na época uma home page, eram considerados microsites. É por isso do nome. E aí o pessoal foi evoluindo, né? Acharam estranho, falaram, poxa, microsites. Inclusive, acho que a pessoa que mudou ali o nome, que propagou a informação de microfrontientes, é uma menina, não lembro mais o nome exato dela, mas eu me recordo dela também nesse grupo, e eu vi algumas postagens dela aí, mundo afora, chamando de microfrontientes. Assim, bacana, eu acho que é o nome até mais favorável pro padrão. Mas foi só aí um parênteses em cima do nome, porque muita gente fala, poxa, sites, né? É só um pequeno parênteses. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, a questão de usar o front-end do jeito que eu estava falando ali, de colocar a porta no final, vem sendo substituído por um reverse proxy, por exemplo. Muitas vezes até no front-end, ali no mobile, pra tratar essa questão das rotas, né? Fica um negócio mais interno. Em vez de se resolver por porta, se resolver por endereço, como é conhecido aí nos padrões de MVC, por exemplo, em frameworks que fazem uso dessa arquitetura. Então, isso já é comum também no uso de microfrontientes. E aí, uma outra coisa que é muito comum nesse padrão, é você receber como parâmetro, qual que é o next step, né? Pra onde ele vai quando você clicar ali no submit, por exemplo. E qual que é o layout, qual que é a aparência que ele precisa assumir, também recebido ali como parâmetro. Isso dá a flexibilidade de você usar o mesmo microsite ali, o mesmo microfront-end, né? Pra diversas aplicações diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que você cria ali uma microinterface pra login, né? E essa interface, você não só quer usar ali pra aplicação principal tua, mas como é a mesma base de usuário, você quer usar pra uma segunda aplicação ou outro projeto, outro time, quer usar aquela interface também. Ele passaria como parâmetro o ID do sistema, o nome do sistema, o CSS que ele vai usar naquele sistema, e a página assumiria aquela carinha, né? Aquela interface, mais ou menos, pra aquele sistema. E aí, recebendo outro parâmetro, que é pra onde vai quando clicar ali no submit, né? Quando o login for bem sucedido. Ao fazer o submit, ele faria ali o direcionamento pra aquela outra página, pra aquele outro microfront-end. Percebe o poder disso? Você acaba conseguindo fazer com que uma aplicação seja concebida de forma lógica, né? Porque você pode pegar várias interfaces ali e brincar como se fosse um Lego, né? Montar de forma lógica. Pega essa interface de cadastro de usuário, essa de login, essa disso, essa daquilo, essa de relatório, formei um sistema, né? Ah, quero formar um outro sistema. Poxa, o que vai ter de diferente nele? Ah, isso, isso, isso. Ah, eu precisava ter um link ali com a tela de cadastro de usuário. Poxa, tem que criar outra tela? Não, já existe um microsite ali que faz isso. Aponta pra ele e dá como resposta pra ele voltar pra cá, né? Ou então monta um menu dinâmico ali, diferente de acordo com cada aplicação. Isso também é possível, né? Você pode criar ali, tipo, um menu de contexto, baseando-se na interface e no ID ali, no tipo de sistema lógico que você está, né? Também é tranquilo de fazer isso. E aí sim o reuso é levado a outro patamar. Que você já não está mais falando de reuso de função, de procedure, de banco. Não, você está falando de reuso da experiência inteira, da interface inteira, né? Da interface, da parte de back-end, do banco, de tudo, né? O reuso é levado pra um outro patamar totalmente diferente. E aí E aí E aí